Orienta o pessoal, vai? Esse. Orienta a sala do programa para que as pessoas que trocam o gole possa se apresentar mais à direita para que a comissão tenha um olhar especial, uma visibilidade melhor. Valendo! Seis minutos para o gole no peão! Começando com a cria agora! Começando com a criação! Começando com a criação! Começando com a criação! A CIDADE NO BRASIL Música Música